E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Estamos de volta, então, mais uma vez aqui no Projeto Pré-Enem. Meu nome é professor Rodrigo Bartz, eu sou moreno, alto, tenho 1,85m, estou vestindo jeans. Uma camiseta cor de vinho, tênis, tá? E tem um sinal aqui ao lado direito do rosto, tá bom? Então, vamos para mais essa jornada aí, espero que vocês gostem, espero que eu consiga ajudar todos vocês nessa parte tão importante aí da prova, que é a prova de redação, tá legal? Então, vem comigo e vamos nessa, galera. Está aqui, então, o que nós vamos tratar hoje, na primeira aula, que é Macroestrutura do Texto Dissertativo Argumentativo. Aqui está o meu nome, meus contatos, né? Se vocês quiserem adicioná-lo às redes sociais e tal, meu e-mail também. O próprio nome já diz, né, galera? Quando a gente vê assim, ó, macro, ou seja, grande, né? Então, hoje, na primeira aula, a gente vai dar uma olhada como que se dá o processo, assim, de construção dessa parte mais ampla da redação. A gente vai ver outras coisas que são importantes também, para alguns nem tanto, que já sabem, e para outros sim, porque ainda não sabem, tá? Tudo que parece básico para alguns, para outros não é. Tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, muito importante, tá? Primeira delas, tomar cuidado com a margem. No dia da prova do Enem, vocês vão ganhar uma folha, que a gente chama de folha oficial, né, de redação, que é o local em que vocês vão passar a redação de vocês a limpo. Então, lá vai ter uma margem. Parece besteira isso, tá? Mas essa margem, ela não pode ser ultrapassada. Não dá para escrever aquela perninha da letra para fora da margem. Por quê? Porque no momento de correção, essa redação, ela é posta como se fosse numa plataforma. Então, toma cuidado com a margem. Sempre, tá, gente? Tomar cuidado com a margem. Outra coisa muito importante que está aqui, ó. Tomar cuidado com os dados, tá? O que é isso, cara? Por exemplo, ah, eu quero citar um dado lá que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez uma pesquisa, que é o famoso IBGE. Não lembro do dado, tá? A dica para vocês é, não inventa, cara. Não inventa. Ah, olhei um dado lá sobre transporte no Brasil. Coloca sempre em torno de, aproximadamente, por volta de, então não inventa o dado, porque talvez no dia da prova, pelo nervosismo, tu não consiga lembrar. E isso é muito importante a gente lembrar na hora ali de um dado aproximado, tá? Na prova, também vai ter dados. Vão ter muitos dados. Então, o que eu faço? Eu pego aquele dado, posso usar no Enem? Pode usar. Eu posso pegar aquele dado que está na prova, no texto motivador, que a gente chama, e eu posso usar, mas, muito importante, tem uma questão muito importante que se chama produtividade, ou seja, eu pego aquele dado, utilizo aquele dado, cito a fonte daquele dado e eu torno aquele dado produtivo, ou seja, o que aquele dado quer me dizer. Por exemplo, sei lá, 67% da população brasileira tem acesso à internet. Vamos supor, esse é um dado, tá? O que que quer me dizer esse dado que está me afirmando que quase 40% da população não tem acesso? Está vendo que eu inverti os dados? Então, o que que esse dado quer me dizer? Que há um problema relacionado a isso, porque a gente está em 2022 e o que que está acontecendo? Quase 50% não tem acesso à internet. E quando a gente fala em acesso, pode ser de boa qualidade ou de ruim. É isso que é produtividade, galera. É eu trabalhar com o dado de dizer o que que ele quer me dizer. Outra coisa importante que tem aqui, ó, é não precisa colocar título. Na maioria das provas que existem aí, Brasil afora, é necessário colocar título na redação. E as provas na folha, elas deixam um espaço para título. Quando a gente fala de vestibular, quando a gente fala de concurso público, no Enem não há espaço para título. Então, não precisa colocar título na prova de redação do Enem. Tá legal? Ah, professor, mas eu sempre coloquei título. Eu gosto de colocar um título. Então, coloca o título. Só que tu vai ocupar uma linha do texto. Não há um espaço específico para colocar o título, tá? Então, se tu não está acostumado a colocar, não coloca, galera. Porque, geralmente, quando tu não está acostumado, tu vai colocar e o teu título não vai ficar legal. Ficam aqueles títulos assim, ó, banais, tá bom? Qual a caneta que a gente usa no dia do Enem? Muito importante. Caneta preta. Feita de material transparente, galera. O que é isso? Aqueles plásticos que envolvem a caneta, que vão ter um material transparente. Ou seja, que dá para nós ver ali o tubinho de dentro da caneta, tá? Por que é isso? Para evitar que alguém coloque uma caneta lá que não dê para ver e coloque uma cola, uma folha de papel, alguma coisa. Então, qual é a dica? Já compra uma caneta preta e começa a escrever as redações a partir de agora com a caneta que tu vai usar no dia. Ah, professor, mas eu vou escrever agora de caneta azul. Cara, tudo bem, tranquilo. Só que no dia tu vai ter que escrever com uma caneta preta. E por que é legal isso? Porque isso é treino, galera, como qualquer outra questão. Tá legal? Certo? Não pode utilizar corretivo. E não pode levar também no dia da prova, né? A gente está acostumado a usar o corretivo, aquele líquido, ou em adesivo, né, na escola, ou quando a gente está fazendo um cursinho aí. No dia do Enem, não pode usar e não pode levar. Como a gente vai reagir, por exemplo, a um erro na prova de redação, nós vamos trabalhar aqui nas aulas ainda, tá? Tudo isso vocês vão saber. Então, essas são as principais dicas, as primeiras, o primeiro passo, assim, tá? Lembrem-se disso e já vão treinando redação dessa forma, tá legal? Olha só, vamos passar aqui. Isso aqui é um exemplo, cara, de uma folha de redação do Enem, tá? Lá no início, vocês estão vendo, ó, que tem algumas coisas importantes aqui, como número da inscrição, CPF do candidato, data de nascimento, aqui. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, quando vocês chegarem na prova, vocês sabem o que fazer? Primeira coisa, gente, conferir os dados de vocês. Por que, professor, eu preciso conferir os dados? Porque se estiver algo errado com os dados, vocês vão ter que chamar um fiscal de prova, que é aquela pessoa que fica na sala com vocês, vai estar identificada, vai estar com uma camiseta diferente, vocês vão ver que ela tem um adesivo de identificação, chama ela e diz, olha, o meu nome está correto, porém, o meu CPF, ou minha data de nascimento, está errada aqui. Pode acontecer. E aí ele vai realizar uma ata, vai escrever ali o que aconteceu e vai te dar outra folha, está legal? E aqui acima, galera, está escrito, assinatura do participante. Aí vai ter uma linha pontilhada aqui, está vendo? Em que vocês vão ter que assinar o nomezinho de vocês. Por que isso é importante? Para identificar vocês, está legal? E aí se a gente olhar aqui a folha, o próprio INEP, ele está dizendo para vocês tudo isso que eu disse, verifique o seu CPF, seu nome, data de nascimento, se estão corretos, e transcreva-os nos locais indicados. Então, está vendo? Ele está explicando para vocês aqui o que tem que fazer. Se a gente olha a folha, está vendo? Isso aqui é uma margem. Isso aqui é uma margem. Isso aqui é quando vocês fazem o Enem, o INEP chama de espelho. O que é o espelho? É exatamente isso aqui. Eles levam para a correção, os corretores realizam a correção, volta lá para a página do INEP, para o portal, e aí em certo momento eles liberam as notas para vocês por competência, e logo depois o espelho da redação. E o espelho, mesmo depois da correção, ele não tem anotações. Na correção do Enem é feita uma leitura de forma virtual, e essa leitura, depois que ela é realizada, é colocada uma nota. Mas não tem que nem, por exemplo, na escola, ou quando vocês fazem um curso preparatório, que o professor pega essa folha física e corrija a caneta vermelha, lembra? Não tem isso no Enem. Isso aqui é o espelho. E aí vocês podem ver que ele tem 30 linhas, está vendo? 30 linhas, e não há um espaço para o título. Está vendo? Não tem espaço, porque não precisa colocar, não é obrigatório. Se eu quiser colocar, eu vou ter que colocar aqui, na linha número 1, se eu optar por colocar. E aí eu começo a escrever meu texto na linha número 2, sem deixar linha em branco. Não precisa deixar linha nenhuma em branco. Nem entre o parágrafo de introdução e desenvolvimento, nem nada disso, tá, gente? Então, atentem para essas questões, que como eu disse para vocês, muitos alunos já sabem, porém outros ainda não sabem. Show, meus queridões? Beleza? Vamos lá, então, que o PRO vai passar aqui. Olha só, qual é a finalidade de um texto dissertativo argumentativo? Vocês sabem qual é a finalidade? Para que ele serve um texto dissertativo argumentativo? Olha, por que ele tem o nome composto ali? É dissertativo argumentativo. Ou seja, principal finalidade, galera, a principal é defender um ponto de vista em relação a um tema. Dica para vocês, muito importante, que o PRO vai dar agora. No Enem, esse tema sempre vai ser um problema social. Ou seja, é um direito do cidadão que não é ofertado a esse cidadão. é um direito que ele tem que ainda não é de forma completa dado a ele. Então, por exemplo, pode ser um tema relacionado à saúde, pode, já foi em 2020, por exemplo, que eram os estigmas relacionados às doenças mentais. Pode ser, sei lá, um tema relacionado à cultura, pode, já foi em 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, é sempre um problema social, tá? Certo? Então, tu vai pegar esse problema, vai fazer a leitura do tema no dia e o que que tu vai fazer? Te posicionar em relação a esse. Ou seja, qual é a minha opinião em relação a isso? Só que aí a gente vai para a segunda parte do nome, que é argumentativo. Ou seja, olha só, esse texto não pode apenas expor informações sobre um determinado tema. Então, lembra, meus queridos, o que que o PRO disse para vocês agora? Ah, um dado, vamos supor, 30% da população não tem acesso à educação. Eu estou inventando esse dado, esse dado não é, não peguei de nenhuma referência. Eu pego esse dado e isso é uma informação que eles estão me dando. 30% não tem acesso à educação. O que que eu vou fazer com esse dado? eu vou colocar esse dado e eu vou opinar sobre ele. E aí eu vou pensar. Se a educação é um direito de todos e um dever do Estado, por que ainda em pleno século XXI 30% não tem acesso a isso? Te ligou? É isso, galera. É se posicionar. O que que acontece muito nos textos dos alunos, principalmente aqueles que estão começando? a galera põe muita informação, velho, e não consegue argumentar. Ah, porque eles dizem assim, segundo o IBGE, quase 10 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Beleza? Isso é uma informação. Show. Qual é teu posicionamento em relação a isso? Qual é a discussão que tu vai fazer em relação a isso? Cara, é isso que vai alavancar a tua nota. É esse processo que a gente vai trabalhar aqui. Como eu vou argumentar? E aí, cara, a gente faz isso todo o tempo. Por exemplo, ah, eu quero fazer alguma coisa. A minha mãe não deixa eu fazer. O que que eu vou fazer pra ela? Eu vou tentar argumentar. Era isso que eu fazia, por exemplo. Eu pedi alguma coisa pra minha mãe e ela dizia não. Eu falava, tá, mas todo mundo tem. E ela dizia, tu não é todo mundo. Toda mãe fala isso, né? Tu não é todo mundo. E aí eu tentava argumentar. Ah, mas isso é bom, mãe, porque eu posso fazer isso com isso aí. E se tu tá entendendo, eu tô argumentando, eu tô argumentando, eu tô me posicionando em relação a uma situação. É isso só, galera. Só que aí a gente tem outra dificuldade. Por quê? Porque na fala vai muito bem. Eu, por exemplo, falo muito bem. Mas aí, na hora de botar para o papel, que é o problema, eu sei. É isso que acontece com a galera. Fala super bem, se relaciona ali, defende o ponto e na hora de botar para o papel é diferente. Por quê? Porque são habilidades diferentes, galera. A fala é uma habilidade, a escrita é uma habilidade, a leitura é outra habilidade. Então, não adianta a gente olhar, por exemplo, 50 vídeos ou 50 aulas de como andar de bicicleta. Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Então, o que que eu tô dizendo para vocês? A teoria é importante? É super importante para mim entender o processo. Mas como é que eu vou aprender a colocar esses argumentos no papel? Colocando os argumentos no papel. Não há outra forma. Tá legal? E o Enem, mesmo no Enem virtual, porque tem o Enem hoje que a gente pode fazer de forma virtual, ou seja, tu não ganha uma prova impressa, tu faz num computador, definido pelo próprio Inep, os locais de prova, mas a redação, meus queridos, não é digitada. Ela é escrita. Até porque a gente precisa dessa habilidade, porque se a gente não treinar, a gente vai acabar perdendo ela. Tá legal, meus queridões? Então, a finalidade, se vocês quiserem anotar para vocês, é isso. É ter um posicionamento, ou seja, afirmar algo em relação a um tema e me posicionar. É isso. Em qualquer texto dissertativo argumentativo, não só no Enem. Qualquer prova que vocês forem fazer, qualquer concurso que exija uma redação, com essa tipologia, vocês vão ter que se posicionar. Tá bom, meus queridos? Vou passar aqui. Olha só. O que que tu vai ter que ter? Qual a base de uma redação? Nós estamos falando de macroestrutura, então a base é o grande, a macro. Primeira coisa, meus queridos, tá? A gente vai ter que ter opinião. Já falamos sobre isso, tá? Eu vou ter que opinar em relação a algo. Para opinar, o que que eu devo ter? Uma tese, galera. O que que é uma tese? A tese é quando eu vou me deparar com um tema de redação e eu vou definir uma ideia central. Ou seja, eu vou ter uma afirmação sobre aquele tema e no decorrer do meu texto eu vou tentar persuadir o meu leitor. O que que é persuadir? Convencer, meus queridões. Eu vou ter que convencer o meu leitor de que aquela minha afirmação ela é convincente. Então, é bem aquele jogo que a gente faz aí. O direito tem muito disso, né? Se vocês forem pensar. Quando tem aqueles, por exemplo, júri aberto, né? O julgamento aberto vai à defesa e vai à acusação. O que que eles tentam fazer para os jurados? Convencê-los de que eles estão corretos. Então, vai à defesa e argumenta. Ela tem uma tese. Ah, ele é inocente. Eu vou argumentar para que todos se convençam de que eu estou correto. Ele é culpado. Eu tenho uma tese. Ele é culpado. E eu vou argumentar para tentar convencer os jurados de que eu estou correto. Então, a tese é isso, tá? É uma afirmação sobre um tema. Se posicionar sobre um tema. E, logo depois, eu vou ter a argumentação. Ou seja, ele não pode ter só afirmação, tá? Ou seja, ele é resultado de um processo de persuasão. Ou seja, tu vai ter que justificar o teu determinado ponto de vista. Tá? Vocês fazem isso muitas vezes na escola, né? O cara tem um trabalho lá dia tal. O professor deu um mês para fazer. Chega no dia, o cara não traz. O que vocês fazem? Vocês têm uma tese. Eu não trouxe o trabalho, professor. O que vocês fazem? Argumentam. E aí, vocês começam. Ah, eu não trouxe porque deu uma chuva, professor. Ele tinha uma goteira bem sobre a folha do trabalho. Molhou quando eu fui pegar, a folha se despedaçou e eu não consegui trazer. Eu posso trazer semana que vem? Tu tá vendo? Tu tá tentando me convencer de que a tua tese é convincente, ou seja, correta. É isso, meus queridões, tá? Eu vou ir ao quadro aqui agora, só pra botar pra vocês aqui, ó. Isso aqui. Então, ó, falando de texto, dissertativo, 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 argumentativo. O que que a gente vai anotar aqui? Argumentativo. O Pro gosta de fazer isso aqui porque daí, cara, o que que a gente faz? A gente vai fazendo esse resumão, sabe? Vai fazendo ali umas anotações pra ficar mais fácil. Então, a primeira, ó, o que que é uma tese, meus queridões? a tese é uma opinião. Aqui, ó, uma opinião. Tem uma opinião que eu vou fazer uma afirmação sobre o tema. Afirmação acerca do tema. Até poderia colocar aqui de um tema, né? Mas é do tema. Então, quer ver? Vamos pensar num tema aí. Vamos pensar. Tinha aquela propaganda. Vamos pensar um pouco. Olha só. Vamos ver 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que que eu penso sobre esse tema? Ah, é importante haver a democratização do acesso ao cinema, pois é uma forma de cultura importante. É uma afirmação ou não é? É. Então, sempre eu leio o texto, o tema do Enem e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou afirmar algo em relação a ele, tá? Sempre isso aqui. E aí, cara, logo depois, no decorrer do texto, eu vou ter isso aqui, ó. Argumentação que vocês provavelmente já viram em algum momento da vida de vocês, seja em aula de filosofia, seja em aula de sociologia, seja em aula de português, vocês já viram isso aqui em algum momento. A argumentação. Então, tem várias formas de argumentar, várias, que a gente vai ver aqui no decorrer das aulas, tá? Mas o que que é a principal palavra que a gente pode colocar aqui do ladinho, Persuadir, ó. Per Persuadir, ou seja, convencer, convencer. Eu preciso convencer o meu leitor de que eu estou correto. Pergunta para vocês, meus queridões, quem é o meu leitor no Enem? É um professor que vai ser o meu corretor, tá? Então, ele é um professor formado, ele tem uma base de leitura, ele teve uma formação antes de corrigir essa prova, ele já sabe do tema, já leu o tema, então ele está esperando o quê? Um posicionamento de vocês. E é isso aqui que a gente tem que fazer. Ou seja, eu vou ter que Persuadir, convencer, eu vou ter que justificar, justificar justificar minha opinião. É isso aí, meus queridões. Opinião durante todo o texto, tá? A principal parte de um texto dissertativo argumentativo, indiferente se ele é Enem ou como eu disse para vocês, é isso aqui, que a galera mais peca, é isso aqui que a gente tem que se ligar e que eu vou tentar mostrar para vocês diversas formas de justificar a opinião de vocês, tá? Porque opinião todo mundo tem e a galera confunde muito isso, principalmente no século 21 hoje. Opinião com argumentação. A opinião cada um tem a sua e tá tudo bem, cara, é sobre isso, entendeu? Agora, argumentação é diferente, quando a gente tem argumentação, dificilmente a pessoa vai desconfiar do que tu tá dizendo, é essa parada, galera. Entenderam bem? Então, olhem para isso aqui, essa é a primeira anotação que a gente vai fazer, que a gente vai levar até o final. Por quê? Porque se um texto não tem uma tese, se um texto não tem argumentação, ele não é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, ele não tem as bases principais dessa tipologia textual. E é isso, queridões. Certo, meus amados? Vou voltar ali para o slide agora e vamos para o próximo. Deixa eu voltar aqui. Olha só, pessoa pronominal, o que é isso, cara? A quem eu devo me dirigir quando eu escrevo um texto dissertativo argumentativo, tá? Vamos falar especificamente de Enem? Olha só, no Enem, o ideal é que tu use duas pessoas pronominais, que provavelmente vocês vão ver isso também nas aulas de português, a Prof. Luana, que é o seguinte, no Enem tu pode usar a terceira pessoa do singular ou do plural, que é quando tu vai usar o ele, o ela, o eles e o elas, né? Ou a primeira pessoa do plural, que é o nós. então eu posso escrever um verbo na redação do Enem assim, ó, necessitamos, tá vendo que tá em primeira pessoa? Destacamos, tá em primeira pessoa, posso, ou eu posso usar em terceira, destaca-se ou destacam-se. O que não é bacana usar e não pode usar na prova do Enem, não pode usar, é a primeira pessoa do singular, eu. Eu não posso colocar assim, a galera bota muito isso, eu fico louco quando eu corrijo as redações. Eu penso, eu acho, tu não acha nada, eu, não aparece em texto dissertativo argumentativo. Professor, mas aparece em outras provas, depende da prova e depende do tema de redação, mas no Enem, não. Tu não pode usar a primeira pessoa do singular, eu. Eu não posso me posicionar dizendo, eu penso, eu creio, eu acho, como a galera coloca, porque eu acho, inclusive, é coloquial, tá? Então, olha só, não se dirija ao leitor, ou seja, o teu texto, ele tem que ser universal, ele tem que ser um texto que, como se fosse um texto de jornal. Então, tu vai chegar lá, tu vai escrever para vários tipos de leitores no jornal. Na prova do Enem, tu vai escrever para quem? Para um corretor. Então, tu não pode começar com vocativo, por exemplo, dizendo assim, meu querido corretor, vírgula. Não pode, eu não posso me dirigir ao corretor. Então, sempre eu vou usar a terceira pessoa do singular ou do plural ou a primeira do plural, que é o nosso. o eu, o eu, a gente não usa e jamais, cara, a gente pode colocar isso aqui, que eu disse para vocês, eu acho que, na minha opinião, isso aqui não, galera. Isso aqui pode ser, talvez, para um comentário de rede social, para uma outra tipologia textual, mas nesse caso aqui não pode, tá? Olha só, gente, para a gente, então, já ir finalizando, eu vou mostrar para vocês uma espécie de cronologia aí dos últimos cinco anos da prova do Enem, tá? Então, aqui a gente tem a prova do Enem, que a gente chama de primeira aplicação. O que é a primeira aplicação? É a primeira prova que é feita e tem a reaplicação, que a gente chama de PPL, que é para pessoas privadas de liberdade. Nos últimos anos, a gente teve mais aplicações em função de todo o contexto, tá? 2016, Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Baita tema, né? Legal da gente falar sobre, tá vendo que é um problema social? 2016, Reaplicação, Caminhos para Combater o Racismo no Brasil. Baita tema também, adorei esse tema. 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Baita tema também, por quê? Porque ele trouxe a discussão pública sobre um tema que é extremamente relevante, né? São os desafios na educação dos surdos em todo o Brasil. Então, a gente falava pouquíssimo sobre isso e depois do tema, todo o tema do Enem, na verdade, ele vai trazer essa discussão a público. 2018, Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muito legal também. 2019, Democratização do acesso ao cinema no Brasil. 2020, O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. 2021, Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, vocês conseguem perceber que ele segue uma lógica, né? Tá vendo? tem uma palavra que é a primeira, ela puxa, né? Caminhos, desafios, o estigma, invisibilidade e depois um tema de relevância social, galera. Então, são sempre temas de relevância social. Como eu disse para vocês, um direito do cidadão que não é ofertado para ele completamente. Tá legal? A gente pode ver por esses cinco anos que eles seguem uma lógica e assim vai ser no Enem sempre. Vai ser sempre um tema de relevância social. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da aula de redação. Olhem de novo esses cinco temas. Tentem argumentar alguma coisa sobre eles. Ah, professor, mas já caiu. Não importa. A gente vai trabalhando a argumentação e vai se acostumando a escrever sobre isso. Tá bom, meus queridos? Partiu passar. Tamo junto. Vamos até o final para alavancar a nota de vocês na redação aí. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.